O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada para a remissão do câncer. Boa noite, meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado e hoje eu quero conversar com as mães que têm filho com câncer. Então a live em especial é, estou desesperada, meu filho tem câncer. O que eu faço agora? Muitas mães têm me procurado nessa última semana comentando muito sobre essa questão do filho delas estar com câncer e muitas vezes elas ficam desesperadas, ficam preocupadas com toda razão. Não é uma doença que é brincadeira, não é uma doença simples, mas eu tenho três boas notícias para você que é mãe e está com o filho com câncer. Primeiro, não posso esquecer da minha mãe quando eu estava com 24 anos e ela recebeu a notícia de que eu estava com câncer. Eu me lembro que ela saiu de perto de mim, foi até o banheiro e chorou muito. Eu não vi ela chorando, mas ela ficou um tempão no banheiro. Uma amiga dela acompanhou que a gente estava no hospital e ela voltou, estava com o rosto lavado, mas eu senti que foi um momento de muita tristeza para ela. Meu pai ouviu a notícia, o homem acha que é mais durão ou não, ou não demonstra, e ela ficou mais sensibilizada. Por que eu estou contando essa história das mães? Porque a mãe acha que ela sente mais do que qualquer ser humano na Terra, a sensibilidade dela é muito grande. Mas eu tenho três boas notícias para as mães que estão com os filhos com câncer. O primeiro ponto, crianças com câncer têm menor quantidade do que adultos com câncer, do que idosos com câncer. Existe uma porcentagem menor do que crianças. Esse não é o ponto principal, esse é só para mostrar para vocês como é que o câncer aparece, tanto em criança, adulto ou idoso. Mas em criança a gente tem uma característica muito especial, que a chance, o poder e a transformação de cura são muito grandes quando se fala em criança. Porque ela tem as células jovens, ela está em pleno desenvolvimento. Então é muito mais intenso, muito mais, não falo tranquilo, né? Mas melhores resultados estão presentes em casos de crianças com câncer. Então essa é a primeira boa notícia para qualquer mãe lembrar disso, que o filho dela, é óbvio que ela não quer que tenha câncer, muitas vezes ela deve até falar que gostaria que fosse nela, mas quando se fala de criança, a possibilidade é extrema de chegar até a cura, de chegar até uma solução. Esse é o ponto extremamente importante. O segundo ponto, e talvez esse seja o ponto principal para conversar com você aqui, é que lembre bastante disso, mãe, que eu vou falar. Grava essa mensagem no seu coração. Essa é muito importante. Você não é culpada pelo seu filho ter câncer. Lembra disso. Você não é culpada pelo seu filho ter câncer. Não foi o que você comeu durante a gestação, não foi o que você fez, não foram os problemas emocionais que você passou durante a gestação ou pós-gestação que fizeram seu filho ter câncer. Não existe evidência científica disso e eu não posso permitir que você carregue uma culpa que não tem base científica, que não tem embasamento. Você não pode carregar uma responsabilidade de algo que não é seu. Você tem o amor e a preocupação com o filho, que é totalmente respeitada, mas não de assumir um peso maior do que o próprio câncer. Você não é culpada emocionalmente pelo câncer dele. Você não é culpada por conta das coisas que você comeu. Você não é culpada por essa criança ter câncer. Não é culpada porque não conseguiu identificar que ele tinha câncer. Porque até os médicos não conseguem identificar. Quem dirá, quem dirá, uma mãe que não tem os embasamentos científicos que o médico tem para fazer o diagnóstico. Então, lembra disso. Você não é culpada pelo seu filho ter câncer. E a outra terceira e excelente notícia é que você tem um poder muito grande agora de transformar a vida do seu filho. Então, esse ponto é fundamental. Então, você pode transformar a vida do seu filho e você pode ajudá-lo e conduzi-lo para a remissão do câncer e para a cura do câncer. E eu vou aproveitar aqui para ler um depoimento, não um depoimento, mas um comentário da Pathy, que sempre nos acompanha. Meu primo teve com nove anos de idade o linfoma de Hodgkin. Acho que é assim que se escreve, sim, perfeitamente. Hodgkin, e ele tem 24 anos e eu entendo que está bem, né? Está bem, graças a Deus. Mais uma confirmação daquilo que eu venho falando. A gente sabe que linfomas e leucemias são cânceres mais acometidos em criança. A gente sabe que isso é presente na vida da criança, que pode acontecer, não que é presente. E a demonstração aqui de uma criança que há 15 anos teve câncer e hoje não tem mais câncer. Então, olha que notícia boa, que situação positiva. Como é que a gente vai conduzir a alimentação dessa criança que está passando por isso, né? Pelo câncer. O primeiro passo, que eu acho que é o mais importante, é entender esses três pontos. Primeiro, a criança tem chance altíssima de cura. Segundo, você não tem culpa alguma da formação desse câncer ou do aparecimento desse câncer ou da demora do diagnóstico por conta da equipe médica. Terceiro, você tem um poder muito grande de começar a transformar a vida dessa criança, levando ela para fazer tratamento médico e, no caso nosso, né? Que é o meu foco principal, cuidando da alimentação. Então, o que as mães normalmente me perguntam? Eu vejo muito besterol na internet, né? Na verdade, nem fico procurando. Acaba aparecendo essas mensagens besteróis. Não precisa dar para a criança de forma alguma safrão. Para o adulto, a gente não dá, porque pode interferir na quimioterapia, pode interferir na coagulação, pode interferir na toxicidade que existe dentro das células do seu corpo. Então, açafrão não é indicado, linhaça não é indicado, chás não são indicados. Então, lembra bastante disso. Criança não precisa ficar tomando chá, porque os melhores chás já se tornaram quimioterapia. Você não precisa dar para matar o câncer, para tratar o câncer. Já vi casos de pessoas que falavam para a criança que ela tinha que tomar 50 cápsulas de folhas de chá ABC para poder matar o câncer. Isso aí não tem evidência científica e existe evidência de que ele atrapalha no tratamento do câncer. Então, deixa longe do açafrão, deixa longe da linhaça, deixa longe dos sucos verdes que só enchem a barriga e a criança acaba não conseguindo nem comer. Deixa ela longe desse chá para que você aumente a chance de cura do seu filho. A gente tem que ter essa criança aumentando a chance de cura dela e não atrapalhando e não dificultando. Eu sei que muitas vezes você não é culpada por isso, existe muita informação sendo bombardeada, mas dificilmente o seu oncologista fica prescrevendo na folha dele essas coisas para o seu filho comer. Então, lembra bastante disso. Outro ponto aqui é interessante, a Pathy comentou e hoje ele dá força e esperança para a minha cor. Olha que legal, a Pathy a gente sabe que está fazendo o tratamento do câncer e está trazendo esperança. Esperança é um elemento mágico no tratamento do câncer. É extremamente importante isso. Ele tem ajudado ela. Eu fico muito feliz por esse apoio e vai dar tudo certo. E aí quando a gente fala, por exemplo, de alimentação, muitas vezes as mães se sentem culpadas quando o filho está desnutrido. Então, a criança está desnutrida, a criança está perdendo peso, a equipe médica, a equipe de saúde acaba cobrando indiretamente a mãe para que ele possa comer, mas a criança muitas vezes não sente fome. Ela não tem vontade porque o câncer faz isso. Ele traz a sensação de não estou com fome. ele produz citocinas, indiretamente essas citocinas, essas substâncias dentro do seu sangue, e manda informação para o seu cérebro que você não tem fome. É uma coisa ruim, mas é a realidade. Então, se a criança não come, é culpa sua? Não, não é culpa sua. É uma situação que ela está vivendo, uma situação daquela criança. Então, qual que é o ponto importante? O ponto importante é, primeiro, você não se sentir culpada se a sua filha, se o seu filho quer comer uma besteira, porque muitas vezes ela, sem comer, é pior do que ela comendo uma besteira. Não entrando nesse universo da destruição, que eu já falei, que é o açafrão, a linhaça, suco verde, suco de inhame e esses chás. Esse aí é o universo da destruição. Existe o universo da besteira e o universo da destruição. O universo da destruição atrapalha a sua chance de cura, faz com que você fique mais longe dela. O universo da besteira é aquele que, se a pessoa come com frequência, não vai nutrir o corpo, não vai trazer as principais vitaminas e minerais. Mas, muitas vezes, a gente atendendo esses desejos emocionais da criança, comendo uma besteira, um lanche ou outro, permite com que ela possa ficar mais próxima dessa criança, ter uma relação afetiva com a criança e, a partir disso, a criança começa a aceitar e consumir outros alimentos que ela achava que a mãe dela não ia deixar. Porque o pai, principalmente quando o filho está doente, ele tem uma preocupação muito grande de que ele precisa comer alimentos certos. O próprio nutricionista procura fazer essa direção. Mas, antes da gente fazer essa direção, eu preciso entender uma coisa que vem antes disso tudo, que é, essa criança está sentindo tanta dor, tantos problemas, tantas coisas novas, que, muitas vezes, ela precisa ser ouvida. E, muitas vezes, o pai não consegue ouvir, porque o pai está chorando, o pai está triste, o pai quer que a criança engorde, o pai quer que faça tal coisa. Por que ele quer isso? Porque ele está sendo cobrado por isso. Porque a equipe está cobrando. Então, muitas vezes, falta, na minha visão, sensibilidade da equipe para dar suporte para essa mãe, para dar suporte para esse pai. Ela se sente cobrada, ela cobra a criança e a criança faz o quê? A criança trava. A criança não consegue nem tomar água. Mesmo que você dê na cilinga, não consegue. Então, é necessário, nesse momento, a gente resgatar a confiança dessa mãe nela mesma e resgatar essa confiança da criança nela. porque, durante os primeiros anos de vida da criança, a criança acha que é a mãe. Ela é uma extensão da mãe. Ela não consegue ainda entender que ela tem individualidade, que ela tem essa personalidade. Isso está sendo desenvolvido ainda, muito cedo. Então, como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, tranquilizando essa mãe. Você não é culpado pelo seu filho ter câncer. A gente tem uma chance de cura gigante com crianças. A Pathy acabou de falar de uma criança que teve câncer e linfoma há 15 anos e está curada. A gente tem um poder muito grande na sua mão de transformar a vida dessa criança. Deus e família têm um poder muito maior do que qualquer médico ou nutricionista na Terra. E, seguindo bons mentores na parte de nutrição e na parte médica, a chance de você não se machucar e de não cair no meio do caminho é muito alta. A Larissa. Exatamente, doutor. Estou nessa fase. Colocou o chorinho, né? Mas é um processo doloroso, né, Larissa? Um processo doloroso não só para a criança, mas para você também. Porém, enquanto a gente não conseguir limpar no seu coração que você não tem culpa, que você não é responsável pelos problemas que estão acontecendo com a sua filha, é difícil virar essa chave. Mas na hora que você consegue, na hora que a mãe consegue enxergar que ela tem esse poder de ficar tranquila nesse momento de desespero, porque desespero é o quê? Sem esperança. Isso que é o desespero. Por que que quando alguém recebe a notícia de câncer, ela se sente desesperada? Porque ela perde a esperança. Mas existe muita esperança, principalmente falando de criança. Existem muitas oportunidades para essa mãe transformar a vida dessa criança, porque existem vários recursos para isso. Existem muitas chances da gente conseguir ajudar essa mãe, também a ela orientar essa criança a ter resultados melhores no tratamento. Então, não se sinta desesperada. Talvez se sinta triste porque não está conseguindo o resultado que você deseja, se sinta chorosa, com medo. Você é um ser humano, isso faz parte que mãe não chora quando o filho está doente ou quando o filho precisa ter um comportamento que pode colaborar e não consegue. Isso acontece. Lembre que você é humana, lembre que você é mãe e a mãe ela sofre mais, ela tem uma dor maior. Mas é nesse momento em que a criança mais precisa de você e você é capaz de superar isso, você é capaz de transformar essa situação. De que forma? Primeiro, limpando essa culpa. Acho que esse é o primeiro passo. A mãe precisa limpar do coração dela de que ela é culpada pelo filho ter câncer. Ela tem que tirar essa mancha do coração, porque o filho enxerga isso. Ele pode não verbalizar, ele pode não expressar. Mas a primeira comunicação que o filho tem com a mãe é em relação à parte emocional. O filho reconhece os traços da mãe quando a mãe está triste, quando a mãe está feliz, quando a mãe está ansiosa. Porque a primeira comunicação nossa com o outro ser humano é emocional. Por isso que o ser humano é um detector de mentira quando ele olha para o rosto de outra pessoa. Ele até olha para a pessoa e fala, essa pessoa está mentindo. Essa pessoa está falando verdade. Como é que você sabe disso? Eu não sei. Mas eu não confio nessa pessoa. Eu não sinto verdade nessa pessoa. Por qual motivo? Porque desde o dia que a gente nasceu, a gente é treinado a olhar expressões faciais, microexpressões intuitivamente. A gente não entende, mas a gente já faz isso. O bebezinho já faz isso com a mãe, desde o momento em que ele mama e ele olha nos olhos da mãe. Então a mãe está com dor, sente dor, porque às vezes a criança brinca e aperta o mambigo. Eles às vezes até riem, porque ele vê que a mãe sente dor danadinho. Ele aperta ali e ele percebe. E aí a mãe fala, para, não faz isso, né? A criança dá uma gargalhadinha, brinca, faz alguma coisa nesse sentido. Então a criança lê as suas microexpressões faciais. Ela sabe se você está segura, sabe se você está com medo, sabe se você está ansiosa, sabe se você está amorosa. Ela consegue perceber isso. Então lembre bastante disso. Primeiro passo é tranquilizar essa mãe, tirar esse medo de que se ofereceu o que a criança gosta. E a criança não gosta de linhaça, não gosta de açafrão e suco verde. A criança gosta de doce, gosta de porcariado. Então, se o filho está nesse momento, está desnutrido e está com vontade de comer um doce, alguma coisa, dá para ele. Se o filho está com vontade de comer um lanche, dê para ele, pensando que tem todo o controle higiênico sanitário necessário. Eu não quero que nenhuma criança tenha imunidade baixa porque comer um lanche, o negócio está estragado, está ruim. Não é a minha intenção. Mas a minha intenção é resgatar a sua conexão com aquela criança, ela lembrando que ela pode confiar em você, que ela pode se conectar com você e que você está ali para atender as necessidades dela. A criança tem uma expectativa em relação ao pai e em relação à mãe, de atender aquilo que muitas vezes ele não consegue verbalizar. Então, limpa isso que está te incomodando. Se conecta mais com o seu filho em relação a desejos que ele tem, vontades que ele tem. Ah, ele quer comer um pirulito, quer comer um doce. Não vai morrer porque comeu um pirulito, um doce, ou comeu uma batata frita, ou até mesmo um refrigerante. É claro que isso não faz parte do ato saudável. Em nenhum momento eu estou sugerindo que isso seja parte da saúde. Mas que isso também não seja um demônio, que seja algo que nunca a criança pode ter contato. E enquanto estiver no tratamento, se comer, tomar um refrigerante ou comer um lanche, vai ser o fim do tratamento. E aí não tem... Esse tipo de situação é radical. Ele não tem base científica. Ah, então você está falando que a criança com câncer vai comer de tudo? Não. A safrão não vai fazer parte, a linhaça não vai fazer parte, própolis não vai fazer parte. Essas porcariadas que interferem no tratamento não são para fazer parte. Mas às vezes a presença de uma besteira ou outra ali na alimentação pode ser a conexão que a mãe precisa para começar a colocar outros alimentos que vão fazer essa criança ganhar peso. Que vão fazer essa criança ter uma relação emocional mais forte ali com o contato com a mãe. Esse acho que é o ponto de virada que as mães precisam perceber. Que ela consegue transformar isso que o filho dela está vivendo, se ela acalmar ela e começar a entender os pedidos que aquela criança faz. Mesmo porque, muitas vezes, quando a criança não consegue comer, mesmo que se oferecesse algo em besterol, se fosse refrigerante, se fosse batata frita ou outra coisa, ela nem conseguiria comer bastante. Então a quantidade já não seria grande, o que pouparia essa criança de não ter um alimento tão ruim. E isso permite fazer com que ela entenda a criança e a criança entenda ela que ela pode comer outras coisas e que a mãe vai pedir ajuda para essa criança para começar a preparar outras coisas para ajudá-la a ganhar peso. Ou, se necessário, vai começar a tomar suplemento junto com o seu nutricionista, vai encontrar outras técnicas para fortalecer esse vínculo da mãe com o filho para preparar outros alimentos juntos, mesmo que não coma. Às vezes, ela ajuda você a preparar uma salada, ajuda a preparar algum alimento, que essa preparação você come e ela se sente feliz porque está te ajudando. Ela fica feliz porque está cuidando de você. Então, acho que esse ponto é muito importante para que a gente possa transformar isso que as mães estão vivendo. O peso sobre as mães que têm um filho com câncer é muito grande. Existem várias instituições do Brasil que cuidam da criança, mas muitas vezes eu fico pensando, quem está cuidando dessa mãe, né? Está cuidando da criança. A criança tem a melhor quimioterapia do mundo, a melhor radioterapia do mundo, a melhor cirurgia do mundo. Mas quem parou para olhar para essa mãe e para ver o que ela está sentindo, o que está incomodando ela, o que ela pode fazer para transformar a situação do filho dela, como é que esse profissional vai ajudar a confortar essa ansiedade? Porque os pais ficam ansiosos, não, mas ele precisa comer, ele precisa ganhar peso, porque senão ele não vai fazer químico. Mas tem momentos em que não dá para andar na velocidade que se deseja, tem que andar na velocidade que consegue, não prejudicar, não estando numa situação em que o médico olhou e falou, não, ainda dá para ficar na sua casa, ainda dá para a gente acompanhar você em casa. A equipe médica sempre vai trazer esse olhar. Dá para você ficar em casa, tenta oferecer comida, vê o que você consegue. No momento que a equipe perceber que a situação está extremamente grave, ele segura a criança e o hospital interna. Aí isso já é feito. Ah, mas não está fazendo quimioterapia, não está fazendo isso, calma. As coisas, gostaria que elas acontecessem na velocidade do nosso pensamento, mas elas não acontecem na velocidade do nosso pensamento, elas acontecem no momento que tem que acontecer. Então lembra que a criança tem uma chance de cura altíssima, a gente tem excelentes remédios para tratar ela, que a gente precisa de você consciente de que tudo tem um tempo certo para acontecer, e muitas vezes, todo dia, um pouquinho a mais que ela recebeu já é lucro, já é positivo. Todo aquele grãozinho a mais de comida que ela comeu já é lucro, mesmo que demore, infelizmente, as mães sabem disso, várias horas para que ela possa consumir. Existe receita mágica para uma criança que está doente, que não sente fome comer tudo o que uma criança não doente comeria? Não, não existe, porque até mesmo a criança não doente, ela muitas vezes não quer comer, não quer fazer nada e quer ficar só brincando ou quer ficar só no cantinho dela. Então, infelizmente, não existe essa receitinha mágica, esse caminho fácil, esse caminho tranquilo. É um caminho de descobrimento da mãe com o filho para que ele possa aprender, para que ele possa entender, no tempo dele ou no tempo dela, que é possível ela consumir outros alimentos, que aos pouquinhos ela vai conseguir melhorar, e quando a situação ficar tal jeito que ficou muito pressionada, a equipe médica vai segurar essa criança para internar e para fazer o tratamento e não se sinta culpada em hipótese alguma. Porque se alguém no hospital tivesse esse poder e falasse, ah, então me mostra aqui no hospital que ela está, como é que você consegue fazê-la comer? Se você mostrar para mim que você consegue dar um prato cheio de comida e o problema sou eu, me ensina isso. Duvido que exista qualquer profissional de uma criança que está extremamente debilitada, desnutrida, que não consiga comer em casa e alguém no hospital venha te cobrar falando que você não dá comida, eu falo assim, não, verdade. Eu estou com dificuldade de dar comida para minha filha ou para o meu filho e você como profissional, já que você falou que eu preciso dar comida e não consigo, me ensine a sua técnica aqui no hospital, que ela está internada, vou colocar um pratão de comida e me mostra você dando a comida para ela. Mostra a sua técnica ultra poderosa, transformadora, que com as suas palavras você consegue fazer uma criança e não consegue comer nada, comer em poucos minutos com você. Eu duvido que tenha ali dentro de qualquer hospital do mundo alguém com esse poder, que você como mãe não consegue fazer em casa, ele super poderoso no hospital vai fazer, duvido. Sem desmerecer os profissionais do hospital, que não é a minha intenção, mas de colocar cada um no seu lugar. A mãe consegue fazer aquilo que ela pode e seu hospital tem alguém com uma técnica poderosa, que faz qualquer criança em qualquer situação comer um prato cheio, ensina para o mundo que o mundo não conhece isso. Não conheço ninguém no mundo que tem esse super poder. Então, lembra bem disso, quando alguém apontar para você que você não está conseguindo dar, cobre da pessoa. Então, me mostra a sua técnica super poderosa de conseguir dar um prato de comida para minha filha, porque a sua técnica é melhor do que a minha. Duvido que tenha. E se você encontrar, manda para mim, que eu vou ter um prazer de aprender também qual que é essa técnica super poderosa que os hospitais conseguem e você não. Duvido que exista. Então, era isso. Viu? A mensagem que eu queria trazer para vocês é de esperança, de tranquilidade, que criança, a chance de cura é altíssima, de que você pode transformar a vida dessa criança e que você não tem culpa alguma dela não conseguir comer, não se sinta culpada se ela quiser comer uma besteira ou outra e aos pouquinhos o seu nutricionista vá conduzir esse tratamento para que ela tenha uma ingestão maior de carboidrato, de proteína, de gordura, de vitaminas que são necessárias para o tratamento dela. Tá bom? Então, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, fique à vontade. Eu vi aqui um chamado para participar, mas às vezes a pessoa coloca sem querer. Vou tomar minha água aqui. Se vocês não quiserem comentar nada, a gente já desliga e amanhã cedo tem mais live, mais conteúdo para vocês. Então era isso, pessoal. Obrigado aqui pela presença, obrigado pelos coraçõezinhos que vocês mandaram. Existem muitas mães que estão entrando em contato comigo com o desejo de transformar a alimentação das crianças. Eu estou à disposição para poder ser o tutor, para poder ser o mentor nesse momento difícil que essa mãe está vivendo. É possível a gente transformar isso. Existem técnicas que podem ajudar, mas não imagine, hipótese alguma, que eu tenha alguma receita mágica para fazer o seu filho comer de um dia para o outro, de uma semana para outra. Não existe isso. Não quero que você atribua para nenhum profissional da saúde responsável esse superpoder, porque não tem. Isso é uma construção ao longo do tempo, mas você pode ter certeza que você vai encontrar um monte de gente acusando você que você não sabe dar e na hora que você pressionar a pessoa e falar, então me mostra como é que você faz para dar. O pessoal vai refugar e não vai conseguir fazer nada. É muito fácil acusar os outros a apontar o dedo. Quero ver ter poder de transformar. Tá bom? Então estou à disposição. Quem quiser só me chamar direto no direct e aproveito para reforçar o importante minissérie que eu estou fazendo, segunda, quarta e sexta, amanhã vai ser o último dia. Amanhã a gente fecha com chave de diamante sobre imunidade em alta no câncer. Você que tem dúvida, você que não sabe qual caminho vai traçar, vai seguir, lá tem dicas muito preciosas, faça a sua inscrição. Vou mostrar para vocês aqui como é que faz a inscrição. A minha esposa me ajudou nessa parte tecnológica. Vamos ver se eu consigo pegar aqui a foto. Se eu não conseguir, está tudo bem também. Olha que bacana. Deixa eu ver. Acho que hoje eu não vou conseguir. Eu tinha conseguido outro dia. Agora não. Então, mas eu ensino vocês, não tem problema algum. Viu? É muito simples fazer a inscrição. Você vai desligar. Depois que acabar a live, debaixo da minha foto vai estar escrito 25, 26, 27. Alguns dedinhos para baixo. Inscreva-se. É gratuito, 100% online. Você vai ter acesso a um super conteúdo para que você dê um passo a mais a favor da remissão. Quanto mais próximo você estiver a favor da remissão, mais a gente consegue, mais eu consigo aqui, que é o meu principal objetivo aqui nas redes sociais. Combinado? Então, estamos aqui em contato nas redes sociais. Amanhã cedo, às 7h30, tenho mais conteúdo para vocês. Obrigado pelas palmas. Bruno, obrigado aqui pelos corações durante a live. E a gente continua em contato, sempre em busca de mais pacientes que desejam a remissão, que desejam a cura do câncer. Um grande abraço. Mantenham a esperança. Mantenham a tranquilidade no coração, que o restante a gente consegue trilhar com vocês. A Pathy colocou, inscrevam, a Pathy aqui recomendando, a Pathy faz parte da minissérie, ela está assistindo, né? E colocou, inscrevam, vale muito a pena, conteúdo incrível, fico muito feliz. E o Pathy, esse conteúdo foi preparado exclusivamente para vocês e dessa vez, diferente de todos os eventos, eu tenho assuntos que eu nunca tinha abordado nas minhas maratonas e nos meus eventos. Tá bom? Então, um grande abraço. A gente se vê amanhã cedo.